Oiê, eu vim te buscar. Onde é que você vai me levar pra gente comemorar o nosso namoro, hein? Eu posso te contar um segredo? Fala. O meu namorado é gatíssimo. E aqui na minha frente tem uma mulher encantadora. Eu não queria ter que te confessar isso, mas eu me arrependo de ter te apresentado pra Gina. Eu jamais imaginei que vocês dois iam acabar namorando, né? Por que você falou dela? Eu não sei. Ultimamente eu tenho pensado muito nela. Bem como ela enganou todo mundo. Bom, principalmente você. Eu te juro que pra mim foi uma grande surpresa saber que ela esteve na prisão por fraude. Foi uma mulher que destruiu muitas vidas. Graças ao Marcelo eu descobri há tempo todas as mentiras dela e pude evitar o erro de me casar com ela. O mais triste de tudo é que eu acho que a Gina te amava sim. A prova é que ela não suportou te perder e acabou se matando. Olha, eu não gosto de falar disso. E você sabia que ela largou um amante pra ficar só com você? A Gina tinha um amante? Uhum. Ela me fez jurar que eu nunca te contaria, mas... Agora que nós estamos juntos, eu não quero que exista segredo entre você e eu. Eu conheço ele. Quem era esse sujeito? Não, quem ele era eu nunca soube. Será que você não faz nem ideia de quem poderia ter sido? Não. Só agora eu descobri que ela tinha um amante. Bom, isso não importa mais. Era só uma coisa que eu precisava te dizer pra aliviar um pouco a minha consciência. E eu acho que eu não deveria ter ficado calada quando a Gina me pediu isso. Você me perdoa? Não se preocupe. Eu concordo com você, Ana Letícia. Eu também não quero que haja segredos entre nós dois. Você sabe que o Marcelo e eu éramos grandes amigos e nos tratávamos como irmãos. E bom, como você deve entender, ele muitas vezes vinha até mim em busca de algum conselho ou simplesmente pra desabafar. É, eu sei, eu imagino. Eu tô sabendo da crise que houve no seu casamento. É? Uhum. Um dia ele tava muito triste e me confessou que você havia pedido o divórcio. Ah. Pois é. A gente teve uma discussãozinha sem importância, como qualquer casal tem, mas... Eu reagi da pior maneira. Foi uma bobagem em mim. O que ele me disse depois foi... Uma coisa que me deixou extremamente intrigado e que eu gostaria de esclarecer com você. Ai, você tá dizendo isso tão sério que agora eu me sinto interrogada. O que foi que o Marcelo te disse? Que uma noite ele te seguiu até um hotel, onde você tinha um encontro marcado com outro homem. Antes de perder a vida, o Marcelo descobriu que você estava traindo ele. É que o Marcelo tava muito obcecado pra encontrar a Ana Lúcia. Eu implorei de mil maneiras pra ele deixar esse assunto de lado, mas não. Ele não quis me escutar. É a sua irmã. Por que eu não queria que ele a encontrasse? Porque a Ana Lúcia tá morta, Ramiro. Ela tá morta. Você não tem como garantir isso. Ai. Eu sei que eu não tô errada. E quer saber? Eu cresci ouvindo a minha avó chorando todas as noites por causa dela. Implorando pra Deus pra ele trazer de volta a menina que se perdeu. Mas a atenção dela era toda pra Ana Laura e pra menina perdida. E eu? A minha avó se esqueceu de mim. E a mesma coisa tava acontecendo com o Marcelo. Não, a Letícia, não era assim. Essa é a verdade. O meu marido tava dedicando todo o tempo dele pra aquela maldita investigação. E ele foi se afastando de mim. Cada vez mais. E eu me senti sozinha, Ramiro. Muito sozinha. É sério, se o Marcelo não ia viajar atrás de pistas, ele ficava o tempo todo trancado naquele escritório. E eu ficava lá, deitada na minha cama, esperando até que o sono vinha e eu acabava dormindo. E aí, na manhã seguinte, quando eu abri os olhos, ele já não tava mais lá. Eu só queria chamar a atenção dele. Cara, eu tava desesperada pra que meu marido percebesse o mal que ele tava fazendo pro nosso casamento, sabia? E foi por isso que eu acabei pedindo o divórcio. Mas isso também não serviu pra nada. Então eu quis provocar mais ciúme nele. Pra fazer ele reagir. E sim, é verdade. Eu acabei traindo ele com outro homem. E quem era ele? Ai, mas isso é o de menos. Era qualquer um desses pretendentes que nunca me faltaram. Ramiro, eu queria que fosse você. Por isso que eu te beijei naquela noite. E sabe de uma coisa? O melhor que você pôde ter feito foi me rejeitar. Eu não sei o que te dizer. Só uma vez que eu fui infiel. Eu te juro. E eu me senti tão suja, tão... Tão desleal. Eu cometi um grande erro. E você não imagina o quanto eu me arrependo. Às vezes, eu gostaria de voltar no tempo e corrigir tantas coisas. Mas como eu poderia imaginar que o Marcelo ia morrer? E que eu ia perder ele pra sempre, Ramiro? Como? Eu te juro.